Música Nós não estamos no programa Agenda, nós estamos no Feminíssima, mas estamos aqui no estúdio do Agenda porque o Pablo veio me visitar no estúdio e é claro que eu não ia poder deixar ele escapar sem dar essas dicas pra vocês no Feminíssima, não é? Verdade, vai aparecer muita coisa boa no programa da semana que vem, né? Vai, vai aparecer muita coisa linda, pessoal. Não, é só pra mostrar pra vocês, só uma pontinha do que vai... Só até o dia 15 que vai o Trunk Show. Exatamente, a gente tá com a promoção do Trunk Show, gente, que tudo tá remarcado na loja. Pra vocês terem uma ideia, esse cinto vai ser R$29,90. Ai, esse sapato aqui, ó. Maravilhoso, R$99,90. R$99,90. Essa aqui, Rosê, ó, R$99,90. Tem que ir, gente, tem que ir, não perde. Gente, só tem dia 15, tem masculino, tem cintos, tem bolsas. Tudo remarcado. Sandal das rasteiras, aqueles tênis metalizados, não é? Sim, os flatforms. Ai, tem que correr, né, Pablo? As alpargatas. É, e quem quiser ver essa nossa matéria aqui tem que assistir o Agenda de Quinta-feira. É isso? Que a gente vai falar de moda de verão. Tem melhor, Pablo? Não tem nada melhor. Então, convida e dá o endereço, Pablo. Gente, na loja é 2146, na Nilo Peçanha, viu? Em direção ao Guatemi Centro, tá? Na frente do McDonald's. Na frente do McDonald's. E quem quiser ficar sabendo de mais coisas antes, vai no Instagram do Armazém. Que é o Armazém das Fábricas Poa, tá bom? É isso aí. Mas hoje, ó, é domingo. Ainda está aberto o Armazém, dá pra sair correndo. Dá pra sair correndo, ó. E lá tem que horas que fica, ó. Até as seis. Ah, não. Então já fechou. Tem que ser amanhã ligeirinho, 10 horas da manhã. Às nove. Então, nove horas da manhã você vai lá, ó. E ainda tem muita coisa pra aproveitar o Trank Show. Claro que quem chega antes leva as melhores coisas.